Olá pessoal, o RMJF desta terça-feira começa agora. Eu trago para você informações sobre oportunidades e prestação de serviço em Juiz de Fora, em outras cidades da Zona da Mata e também do Campo das Vertentes. E atenção estudantes da UFJF, as carteirinhas provisórias devem ser trocadas até o dia 31 de janeiro de 2024. A troca pela versão permanente deve ser feita na coordenação do restaurante universitário no campus da Universidade RU Campus, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 8 da noite. Não é necessário agendar o horário e após a data limite para a troca das carteirinhas provisórias, elas não serão mais válidas para uso. Lembrando que o RU Campus e o RU Centro vão entrar em recesso de 23 de dezembro ao dia 1 de janeiro para manutenção e obras de renovação da cozinha e das outras dependências. Já está em funcionamento a nova unidade básica de saúde da rua José Zacarias dos Santos, em Juiz de Fora. A nova estrutura garante espaço para cerca de 32 servidores e tem amplo espaço na sala de espera. Seis consultórios médicos, três consultórios odontológicos e dois consultórios ginecológicos com banheiros, totalizando um total de 11 consultórios. A nova UBS vai atender uma população estimada em 10 mil pessoas, abrangendo as comunidades dos bairros São Benedito, Vila Alpina e Bom Sucesso. Sem dúvidas, isso aí para nós foi um ganho. A equipe está extremamente motivada, essa mudança toda foi compartilhada com a equipe. Isso vai fortalecer ainda mais o atendimento na atenção primária e saúde, com o fortalecimento dessa inversão do modelo assistencial, focada na promoção da saúde e prevenção de doenças. Também já está em funcionamento o pronto-atendimento Nordeste 24 horas em Juiz de Fora. A região estava sem atendimento de urgência e emergência desde 2014. O Hospital Ananeri se credenciou junto à Prefeitura de Juiz de Fora para a instalação do pronto-atendimento em uma área que foi totalmente remodelada para atender as normas sanitárias e exigências assistenciais. O novo pronto-atendimento funciona 24 horas e oferece 8 leitos de urgência e emergência para adultos e 4 pediátricos. Vamos ver. Isso é uma coisa tão importante que o primeiro compromisso de campanha que eu assumi publicamente foi exatamente abrir o atendimento 24 horas e 7 leitos e tanto atendimento para essa região. E felizmente conseguimos neste momento, perto do Natal, oferecer esse presente. E atenção professores, a UFJF anunciou o edital do concurso para a seleção de professores de carreira para ensino básico, técnico e tecnológico do Colégio Aplicação João XXIII. As inscrições vão ser abertas no dia 16 de janeiro e vão até o dia 8 de fevereiro. Vão ser disponibilizadas três vagas e duas delas são para candidatos negros. As oportunidades são para as áreas de geografia, língua portuguesa e conjunto de disciplinas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Para participar do processo seletivo, é necessário ter graduação completa em nível superior. O salário para o cargo é de R$ 4.875,00 em um regime de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva. A retribuição por titulação varia de R$ 4.875,00 a R$ 5.606,00, conforme a titulação do candidato. Por hoje é só, o RMAJF termina aqui, mas você pode rever todo o conteúdo nas nossas redes sociais. Lá ainda tem fotos, vídeos e material exclusivo para você. Amanhã eu estou de volta e eu te espero. Até lá.